Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu tô aqui dentro de um Etios e eu vou te mostrar tudo que você pode fazer com o computador dele de bordo, colorido e em TFT. E essa versão aqui desse carro já é 2021, então você vai mexer em todas as opções diretamente no volante. Então, vamos lá? Iniciando o nosso vídeo, você primeiro tem que saber onde eu vou estar apertando pra alterar cada uma das funções ali, tá? Então, de cara, é aqui, ó, nessa parte direita do seu volante que você vai mexer. Então, quando eu disser pra cima e pra baixo, você já tá vendo diretamente com as setas, direita e esquerda, e aqui seria o botão de Enter, tá? E pra retornar ao menu anterior, seria essa função aqui em cima, que é mais conhecida aí como Back, né, em algumas versões. E aqui vai ser o botão de Trip, que vocês vão notar que lá na frente do painel existem coisas que eu mexo com esse botão aqui, que é desse lado direito. E existem coisas que eu só mexo nesse lado aqui com o esquerdo, tá? E o que é interessante no Etios também, é que aqui embaixo, ó, eu vou tentar iluminar pra vocês, pra vocês enxergarem, tá? Vou pegar meu telefone aqui. Olha lá, ó, tem três botões ali embaixo. Other Trip, né, Display Enter e Select Return. Então, assim, o que que é isso? As mesmas funções que você consegue fazer aqui com o volante aqui embaixo, você também consegue fazer com aqueles botões lá em cima. Não entendi muito bem a razão de duplicar os comandos, não. Mas a gente respeita a Toyota e a gente vai aprender agora a como utilizar cada uma dessas funções. Mas primeiro, você vai aproveitar e vai se inscrever no nosso canal, porque você viu que não só nesse vídeo, mas existem muitos outros. Mais de 200 vídeos com muita qualidade e que fazemos com muita excelência pra te servir. Então, agora nós primeiramente iremos mexer com a parte esquerda do painel, que eu vou mostrar pra você aqui, né? Que é essa parte daqui, ó. E depois a gente vai mexer com a parte direita todinha. Então, a parte esquerda do painel, você que vai mexer no controle de som no volante, você vai clicar na opção Trip pra fazer tudo que você pode ali. Que isso, Luiz? É isso mesmo? Sério, meu amigo? Olha só. Apertei aqui, ó, a primeira coisa, né? Vamos fazer a leitura do painel como ele está. Lá em cima é o câmbio, lá na esquerda é exatamente o combustível, aqui em cima é o relógio que eu vou te mostrar como alterar, aqui é a velocidade que você vai estar, que ela já é digital, e ali está o odômetro. E aqui tem a função eco, né? Que você pode ligar ou desligar ela. No final das contas, teve pessoas que perguntaram assim, Luiz, quando está dentro da função eco, está economizando mais ou menos? Então, ali seria como se fosse aquele marcador de consumo instantâneo, né? Então, o objetivo que ele te informa é que você tem que estar dentro daquele eco. Então, quando você excede, igual você está vendo aqui, que passou, significa que você não está mais no máximo de economia que você pode ter com o seu carro. Simples assim. Então, não se preocupe. Ah, Luiz, eu estou na primeira bolinha do eco, estou na segunda, estou na terceira. Esquece isso, meu amigo. Foque em ficar dentro do eco para você ter a maior economia possível. E lembre-se, o computador de bordo vai te dar mais informações para você mesmo decidir qual economia que você quer, ok? Então, apertei uma vez o trip, melhor, olhando ele mais uma vez, o odômetro é exatamente aquele que te informa a quilometragem real do seu carro. Então, esse carro está com 14 quilômetros, pois ele só manobra dentro do pátio aqui, tá? Ele é um carro zero quilômetro, para você que talvez não saiba, a Luiz Intermediações é especializada em zero quilômetro de todas as marcas e temos eles à pronta entrega na nossa empresa. Luiz, mas tem um carro assim na Cortal? Se não tiver, te entregamos aí, acredito, num prazo máximo de sete dias úteis e podemos antecipar e te surpreender muito, mas muito mesmo, ok? Então, cliquei mais uma vez aqui na opção de trip e ele veio ali, trip A, e ele também tem a trip B. Luiz, como que eu faço para zerar? Simples, apertou, segurou, zerou. Você vai segurar no botão trip e resolver o problema. Então, assim, por que são duas trips, né? Por que são duas viagens? Você pode ter a opção de marcar dois trajetos. Então, vamos dizer que você queira levar o seu filho até a escola e queira saber a distância exata da sua casa até lá. Então, vamos colocar que isso aí seja trip A. E vamos dizer que você acabou de encher o tanque do seu carro e você quer saber quanto até zerar o tanque por completo o seu carro tem feito por litro. Você decide que você mesmo vai ser o seu computador de borda, ok? Então, você consegue separar a B somente para o tanque e a A você vai zerando ela para escolher o que você achar melhor, ok? Então, passei aqui agora para a outra parte do nodômetro, que é isso daí. O que significa isso, Luiz? Tem um sol na direita? Tem uma lua na esquerda? Ou será que é um sol sem luz? O que é isso, o que é isso? Olha só, segurei no botão trip, opa, diminuiu a intensidade do painel. É isso mesmo. Olha, segurei mais uma vez, olha como é que ele vai reduzindo. Caso você queira, né, reduzir e diminuir a intensidade, principalmente à noite, é aqui que você vai regular. E quando ele chega no mínimo, ele volta no máximo a partir do momento que você segura no botão trip. Simples assim. Luminosidade do painel. Clicamos mais uma vez, ali tem uma opção de um solzão e você tem ele ligado e desligado. O que significa isso? Da seguinte maneira, a luminosidade do painel, ela pode ser alterada a partir do momento que você acende os faróis, tá? Então, o que você prefere? Você prefere deixar a luminosidade no máximo, né, quando o farol está ligado ou quando está apagado. Então, aqui é a hora que você liga e desliga. Quando você está deixando desligado, significa que a função que você colocou agora vai ser a de sempre. Quando você deixa ele ligado, significa que ele vai estar no máximo, ok? Pegaram? Então, ó, bora para o próximo ponto ali, que agora a gente vai trabalhar com todas as opções que tem aqui em cima nesse menu, ó. E eu vou começar o primeiro ali, que é o contagiro. Olha que legal. Conforme vocês sabem que esse carro só roda aqui dentro do pátio, de forma bem prática e rápida, ali no meio você vai ter o consumo médio e em cima vai ser o contagiro. Estamos aqui dentro do carro, mais ligado. Então, você vê ali que ele está em mil giros, paradinho, bonitinho. Então, as informações que você tem ali é o contagiro do carro e o consumo médio, tá? E ele está dando 3.3 por litro, não é porque ele faz isso não. Mas é porque, conforme eu te falei, ele só manobra aqui dentro do pátio. E para eu chegar naquela função, é só simplesmente você chegar e dar um tapa clicando para a direita, tá? No seu controle de som no volante. Fiz isso e agora ele está ali, ó, após partida. Então, tem 13 minutos que estamos ligados, a gente não saiu do lugar, por isso a velocidade média dele é zero e o consumo dele também é zero, né? Na verdade, isso é uma grande mentira. Ele está consumindo, tá? O carro, quando ele está parado, ele está queimando combustível. A conta que o carro foi programado a fazer é muito simples. Quantos litros tem consumido a partir do quanto você andou? Então, quando você tem uma opção de zero, ele zera toda a conta. Pegou? Então, ó, clicando aqui, além de após partida, agora cliquei para baixo, tem informações de consumo, tá? E ali vem a opção de consumo atual, se você quiser. Então, olha que interessante que ele fez. Ali embaixo, ele deu autonomia. E ele está dizendo o seguinte, a quantidade que tem no tanque, a partir daquele consumo de 3 por litro, você consegue fazer 135 quilômetros, se manter essa média de 3.3. Pegou? A autonomia para te dizer quanto tempo falta para você chegar no poço, né? Qual a distância que o seu carro ainda faz com o seu consumo pela quantidade de litros que tem no tanque. E o atual, aqui em cima, quando você estiver em movimento, ele vai mostrar o quanto você está consumindo de forma imediata, tá? Aqui embaixo, ó, é redefinição. Esse carro, ao todo, ele ficou ligado 1 hora e 32 minutos. A média de velocidade dele foi de 8 quilômetros e o consumo de 3.2. Então, assim, Luiz, eu quero zerar isso. Eu quero zerar isso de uma vez por todas. Você vai clicar e segurar, ó. Apertei no botão, segurei, viu só? Ele zerou naquele do meio que eu te mostrei no início do vídeo, informando que é um Enter. E você zerou todas as funções dele aí. Ó, tem a pós-partida, tem a opção de consumo atual e tem a outra opção, a pós-redefinição, que seria como se fosse uma trip A e B, tá? Onde você pode deixar ela gravando um período maior e aquele trajeto que você acabou de fazer de ligar o carro, ele vai ser o após-partida. Então, bem prático isso para você não ter necessidade de zerar todas as viagens que você for fazer, ok? Chegando aqui, agora clicando para a direita, mais uma vez, a gente tem a opção, né? Essa foi a opção de informação, agora a gente tem a opção de desempenho. Olha que legal ali, ó. Aquilo ali está demonstrando o consumo em um minuto, só que ele vai te dar em um gráfico, tá? Seria como se fosse assim, ele fosse gravando e marcando o consumo atual por todo o trajeto que você faz. Olha que legal. Aqui é de 0 a 30 km por litro, né? E aqui é o tempo de utilização. Olha que legal. 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos e nem um minuto, né? Então, ali, na hora que a gente chegou para o lado e virou para cá, olha o que ele diz em cima, ó. Consumo em um minuto. Pegou? Então, quando você estiver fazendo um trajeto, uma viagem, você tem um gráfico ali para poder analisar o seu desempenho. Bem interessante, hein? E aqui, ó, quando você clica para baixo, ó, você tem o consumo em 5 minutos. Você vê que ele está batendo zerado lá por causa daquela informação que eu te disse que está errada, né? E aqui vem a economia eco. Olha que legal ali. A referência é 10 km por litro e após a definição foi zerada, porque a gente zerou. E o interessante é que ele dá um custo em reais, né? Ele te dá um valor ali em dinheiro que essa economia pode transformar para você. Bem interessante, né? Olha que legal ali, ó. Comparação de combustível, preço do combustível e redefinir custo e economia. Então, vamos lá, ó, só para vocês terem ideia. Aqui hoje na minha cidade, o combustível está batendo 5 reais. É um absurdo isso, né? Então, coloquei o preço de 5 reais e aqui ele vem em comparação eco de combustível. Quanto que você acha que seria a economia adequada, né? Para ver se nessa média você vai conseguir bater. E esse carro aqui, ele promete 11.9 na cidade. Vamos tentar fazer uma briga aqui, ó. Botar 11.9, né? Já que ele diz que é isso tudo, ali, ó. 11.9 e aqui você pode redefinir o custo e benefício. Olha que legal. A referência que você deve chegar é 11.9 e a partir do momento que você começar a andar, ele vai dizer quanto que você está gastando a partir do preço de combustível que você inseriu. Legal, hein? Muito legal. Que aí você compara com aquele eco lá do outro lado, né? Dessa parte do painel aqui, onde você vai estar equilibrando para ver se você está tendo, alcançando a sua meta e o seu objetivo com o seu carro. Muito bom, hein? Então, ó, passando aqui para a direita, nenhuma mensagem. Passando aqui para... Opa, deixa eu explicar melhor, né? A parte ali de nenhuma mensagem seriam os alertas, tá? Vamos dizer que o seu carro estivesse com uma porta aberta, com algum outro item importante, às vezes algum tipo de avaria. Todas essas mensagens da central, quando ela faz um check-up no carro, ela informa ali como alerta, para você ficar ligado que você deva corrigir. E aqui, na direita, vem a parte de configurações, tá? Onde vamos passar por cada uma delas juntamente com você. Então, deixa eu olhar aqui, ó, que horas são. São 9h45. Então, o relógio está errado ali alguns minutos. Então, como que a gente faz, Luiz? Chegou para a direita. Opa, para cima você aumenta os minutos, né? Deu o ok com o enter do meio. Luiz, não saiu com o ok. Isso aí. Por isso, você clica com a tecla back, que é aquela voltinha assim, para trás, tá? Para você chegar. Outro ponto aqui é o idioma, onde você tem aqui português e espanhol, inglês. E para voltar, clica na tecla back mais uma vez. Chegando aqui na parte de indicador do eco, você decide se quer ele ligado ou desligado. Aonde que você vai ligar e desligar ele? Aqui, ó. Se você vai ter informação ou não, enquanto você estiver andando. Meu amigo, faça o seu dinheiro trabalhar para você. Você não pagou por ele? Então, usa. Usa ele. E aqui, inicialização. É se você quiser restaurar todas as configurações que nós fizemos aqui para as de fábrica. Então, vamos fazer isso? Ó, não tem mais nenhuma opção. A gente chegou aqui, inicialização. Redefinir padrões. Sim, inicialização concluída. Está zerado, resetado. Está igualzinho que tivesse acabado de sair de fábrica. Ok? Então, isso aí são todas as funções que você pode fazer com o computador de bordo. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou e o que você acredita que faltou ou poderia ter a mais.